Pô, eu sou um cara que não escondi ninguém, sou fanzaço do Guerreiro, então a gente parou ali pra olhar, porque é muito bom pra gente também ter a volta dele, devido a todos os problemas que aconteceu, a gente sabe que não é fácil acontecer isso na carreira de um atleta, e a gente ficou lá olhando ele, admirando, ficamos na resenha, e é muito importante pro nosso grupo, Paulo, a gente sabe da amizade, do ciclo que ele tem aqui dentro, então isso só acrescenta ainda mais na véspera de uma decisão que a gente tem contra o Fluminense na quinta-feira. Então, como o professor Paulo passou pra gente, eu vou falar bem verdade que esse regulamento do Carioca, todo mundo fica meio perdido, mas eu sei que se a gente ser campeão da Taça Rio, a gente tem a vantagem de um empate, sendo um jogo único na final do Carioca, tô certo no que eu tô falando? Então, como eu disse, a gente vai entrar pra vencer, a gente sabe que é um jogo importante, é clássico, e nos dá esse descanso maior também pra fazer um jogo único numa final do Carioca, então a gente tá preparado pra chegar quinta-feira em busca da vitória. A gente tá preparado pra chegar. Obrigado.